Começa agora o programa de Flávio Dino, o governador que colocou a educação em primeiro lugar. Antes era um colégiozinho coberto de palha e coberto mesmo de tapado de barro. Não tinha nem porta lá na escola, não tinha. Era só um salãozinho só. Tem a merenda suficiente que antes não tinha, era um barracão e tinha que ir tudo pra cara da merendeira. Vai ser um aluno que não era, antes que ele disse que lá era mais difícil, agora pra ele é mais fácil. Vai ser bom pra ele, pro futuro dele. Melhorou, porque tá uma escola digna. A gente agora vai só zelar e tudo de bom. E o que eu espero do futuro deles, aquele desejo eles conseguem. Deus tá aí pra ajudar a gente. Em apenas quatro anos fizemos a maior transformação educacional da história do Maranhão. Investimos um bilhão de reais a mais do que o governo anterior. Estamos pagando o maior salário de professores do Brasil. E hoje temos muito orgulho de apresentar a maior nota no IDEB da nossa história. Você sabe o que é IDEB? É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado pelo governo federal para avaliar a qualidade do ensino nas escolas públicas. Com o Flávio, alcançamos a terceira melhor nota do Nordeste e a maior de nossa história. Graças a programas como Escola Digna, as Escolas em Tempo Integral e os IEMAs. O IEMA tem uma estrutura que antes eu achava que fosse possível só em algumas escolas particulares. Eu gostaria que outros alunos tivessem essa oportunidade. Então... Oi! Tudo bem, como é que tu tá? Estou bem. Uma alegria te rever. Todas as conquistas de vocês, vocês sabem que eu acompanho, muito de perto. Porque quando a gente resolveu fazer esse investimento, muita gente nos dizia assim, educação demora a produzir resultado. E a gente viu o contrário disso. A gente viu que com muita rapidez a gente conseguiu formar novas gerações com essa ideia de decolar, de voar, de sonhar, de realizar sonhos, que é o mais importante da educação. Já contaste pra todo mundo pra onde você foi? Aí eu fui pra Tailândia. Não é muito longe? Pro IEMA, não. O IEMA não tem limites. A gente pode sonhar, a gente pode ir pra onde a gente quiser. Frente a essa grande crise financeira, acho que a maior que o país já passou em toda a sua história, mas o Flávio, ele coloca o governo para além disto. Ele transpõe, ele ultrapassa essa barreira das dificuldades, salários rigorosamente em dias, as obras acontecendo em cada canto do Maranhão. Tudo aquilo que foi pactuado na campanha, aquilo que está acontecendo de fato. Da mesma forma que Flávio acredita na educação, o maranhense pode acreditar em Flávio. Segundo o site G1, ele foi o governador que mais cumpriu promessas no Brasil. E agora, ele vai fazer muito mais. Propostas de Flávio para a educação. O programa Escola Digna vai seguir em frente. E chegaremos a 100 IEMAS. E 150 escolas em tempo integral. É o Maranhão no rumo certo. E mais, novo Socorrão de Imperatriz e concluir a Ponte Central Bequimão. As obras já começaram. Siga a Rede 65, conheça as propostas e vamos juntos. Vai, vai, a mudança não pode parar. Eu sou professor e acredito que a educação é a obra mais importante que existe. É através da educação pública, de qualidade, que nós enfrentamos as desigualdades sociais e construímos um futuro melhor para quem mais precisa. Eu acredito nisso do fundo do meu coração. E essa é a mudança que precisa seguir em frente. A gente sabe que está no rumo certo. E quem anda pelo Maranhão já está vendo a mudança acontecer. É por isso que Lula e Haddad estão com Flávio. E a onda 65 não para de crescer. Pesquisa da Taílha confirma o que outras pesquisas já disseram. Flávio vence no primeiro turno com 60% dos votos. Vem, Maranhão. Vem com 65. Deixa o homem trabalhar.